Música Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Nicolas Tagliatti e hoje estamos num lugar diferente. Estamos em Sacoarema, no bairro Nova Itaúna, e eu vou te apresentar uma casa simplesmente fantástica. Altíssimo padrão, com uma área de lazer de tirar o fôlego. Então, pra você conhecer ela completa, fica com a gente até o final do vídeo. E eu vou aproveitar aqui pra te convidar a deixar sua curtida no vídeo e também a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, pra que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Então é só clicar no botão vermelho aqui abaixo de inscrever-se. E agora, sem mais enrolação, bora pro nosso tour. Música A gente chega aqui por essa lateral. E já nos damos de frente com uma porta de madeira pivotante, muito bacana. E olha só como essa casa é por dentro. Vem comigo. Quando você entra, você já vê a amplitude do ambiente e também a sofisticação. Temos aqui nesse ambiente de sala, esse piso, um porcelanato cimentício, modelo retangular, né, comprido. E aqui de fundo, uma parede de MDF aqui, que inclusive fecha aqui a porta da passagem para a cozinha. Então fica todo esse espaço aqui, né, com esse mesmo acabamento. A sala tem um sistema de iluminação muito bacana. Temos muita iluminação direta e indireta, muito rebaixo em gesso. E até mesmo a coluna aqui no meio, você pode ver que é espelhada. Então olha só os detalhes que ela traz. Além disso, a casa possui um sistema de iluminação natural fantástico. Até por conta desses paredões de vidro que a gente tem na escada, que logo você vai ver melhor. Temos aqui embaixo e lá em cima. Você já deu uma olhada pela fachada, né? É uma sala de dois ambientes. Temos aqui ambiente de jantar e lá estar. Às vezes fica um pouco difícil a visualização pela casa estar vazia, mas acho que dá para ter uma noção bacana. E uma coisa muito importante dessa casa, que vocês sentem falta e eu escuto que às vezes vocês pedem, que é uma suíte no térreo. Porque como é uma casa de dois andares, né, um sobrado, se faz necessário ter... E aqui, na verdade, você não vai ter só uma suíte, você vai ter outro quarto também de apoio. Podendo ser, por exemplo, o seu home office. Mas enquanto a gente se encaminha para lá, a gente vai ter aqui, à sua esquerda, o banheiro social. Continuando aqui no corredor, à sua esquerda, nós teremos o primeiro quarto da residência. Esse quarto, ele é virado para os fundos. Você já pode até dar uma namorada aqui, ó, da área de lazer, né, da área de piscina. Mas é coisa breve, volta, 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 que daqui a pouco a gente mostra melhor. Aqui a gente tem, nesse quarto, armário planejado por toda essa lateral. E agora a gente vai partir para a suíte aqui do térreo. Então, aqui, você chega nela, um quarto muito amplo. A gente ainda tem closet, então você pode dar total conforto e independência para quem não pode, por exemplo, ficar fazendo uso do segundo pavimento, né, para quem não pode com escadas. Sempre nos pedem isso e essa casa tem. Então, dá uma olhadinha aqui agora no closet desse suíte de baixo. Muito completo, já com todos os planejados. Todos os quartos aqui já tem o ar-condicionado também. E aqui é o banheiro dessa suíte. Ressalta o acabamento na Pedra Béz de Bahia, já com móveis planejados também. Parede com revestimento de pastilha de vidro, entre outros. Uma casa muito completa. Agora, vem comigo, que eu vou te mostrar a cozinha aqui da casa. E antes da gente ir para o lado de fora, a gente vai subir, mostrar as outras suítes. E aí sim, a gente vai curtir lá a área de lazer. Vou fechar aqui para vocês não espiarem muito. E para o barulho da cascata também não interferir muito no áudio. Mas olha só, gente, o tamanho dessa cozinha. Um tamanho realmente muito bom. Tudo com planejado, inclusive um planejado de compensado naval. Isso traz mais resistência, principalmente a questão de água, né, umidade. E todos os móveis que vocês estão vendo aqui planejados, permanecerão no imóvel, assim como os aparelhos de ar-condicionado. O que for móvel realmente solto, aí não permanecerá. E agora a gente vai subir lá para o segundo pavimento para te mostrar as outras suítes. E enquanto a gente se encaminha para lá, já deixa aí nos comentários o que você está achando dessa casa. O que você acha da gente trazer também casas aqui em Saquarema? Porque a princípio, né, trouxemos para vocês em Araruama, Cabufrui e Búzios. E agora, Saquarema. Então, caso vocês queiram que a gente traga outras unidades por aqui, comenta aí abaixo que a gente vai providenciar. Aproveita, já deixa sua curtida para não se esquecer, porque isso ajuda muito a gente. E você que não nos conhecia, seja muito bem-vindo e clica aqui abaixo no botão inscrever-se, para que você não perca nenhum vídeo do canal. Chegando aqui no segundo pavimento, a gente já se depara com essa outra sala, uma sala mais privativa, mais íntima, né, porque fica aqui no andar desses quartos. Então, você tem também um amplo ambiente que, inclusive, caso queira, pode adequar um outro quarto, fazendo um breve fechamento aqui, de drywall mesmo, você consegue fazer um terceiro quarto aqui em cima. Vamos começar por essa suíte. As duas daqui de cima também têm closet e sacada. Então, começamos por essa primeira, uma suíte de bom tamanho também. Essa aqui é para a lateral do imóvel e também te dá uma vista aqui da área de lazer. Voltando aqui para o quarto, a gente vai ter o closet, todo já com planejado e também seu banheiro. Todos os banheiros seguem o mesmo padrão de acabamento e também uma mesma média aí no tamanho. São bem parecidos. Agora vamos nos dirigir para a suíte principal, que fica nessa lateral. Chegando aqui, você já vê que a iluminação desse quarto é ímpar, né? Realmente, a gente tem aqui uma parede de vidro inteira. Você vê aqui, por exemplo, por essas portas. São três folhas de vidro enormes que se abrem completamente aqui para o final, tá? Você tem como levar todas. E você tem uma iluminação natural fantástica aqui, fora, é claro, essa sacada aqui que você pode apreciar um pouco da vista também. Tanto aqui da frente do seu terreno, que inclusive destaco que é uma área de terreno toda calçada, toda revestida, né? Com porcelanato de qualidade, inclusive, que te faz ter uma casa muito prática, né? Você não tem aquele trabalho com grama, com jardim, embora você possa ter ainda caso queira. Então, aqui é a suíte principal. Já temos aqui o aparelho de ar-condicionado, os ventiladores e tudo mais. Só que aqui tem um grande diferencial. Essa aqui é a que tem o walk-in closet, né? Um closet realmente grande, já todo companejado também, como você pode ver. Tudo muito bem estruturado. E aqui o banheiro dessa suíte. Sem mais delongas, vamos para a área de lazer, que sem dúvida alguma é um dos pontos mais bonitos dessa casa. Você vai ver o projeto que fizeram por lá. E detalhe, não acabou de quartos ainda não. Eu havia te dito que eram seis quartos, porque lá nós ainda teremos duas suítes em cima da área de lazer. Então, vem comigo, você vai conhecer melhor. Seguindo agora lá para a área de lazer, eu não vou fazer a conexão pela cozinha, não. Eu vou pelo lado de fora, para vocês conhecerem também o espaço que você tem de garagem. E também o acesso lá para trás, para você ver que há possibilidade de colocar muitos carros aqui, para você poder receber seus amigos, sua família, com conforto, sem precisar deixar o carro na rua. Então, a gente vem por essa lateral aqui. Você já vê, confirma na verdade, que toda essa lateral, como havia dito, assim como a frente, é tudo calçado. Você vê aqui um sistema de calha fora a fora, bastante arandela aqui nas laterais, que garante uma iluminação indireta bem bacana à noite. Fora a textura, que as paredes aqui do muro são texturadas, e isso garante mais segurança e resistência. E você está escutando agora, provavelmente, o barulhinho da água, que é que a gente está chegando aqui nessa área gourmet e de lazer, onde tem aquela gigante cascata. Essa cascata, ela cai lá de cima, são mais ou menos 2 metros e meio de altura, que garante uma queda forte de água, parece uma cachoeira nas costas, para você poder descansar e ter tipo aquela hidro natural. Realmente é muito bacana. Então, vamos dar uma volta aqui, para você conhecer esse ambiente de piscina. É uma piscina que tem três níveis, tá? Esse primeiro aqui é o tal do bar molhado. Diferente de algumas que a gente chama de prainha, Aqui é literalmente um bar, por quê? Além da mesa central, nós teremos aqui bancos em todas as laterais, que inclusive, gente, é também hidromassagem. Aqui a gente tem esses pontos de jato mais fortes, pontos de hidro, que vão te garantir uma massagem, enquanto você está ali confraternizando com amigos e família. E esse é só o primeiro ambiente da piscina. Aqui pelo meio, a gente tem uma parte mais neutra, que a gente tem aqui em torno de 1,40 de profundidade, tá? E aqui, daqui para cá, mais ou menos, o barulho deve estar alto aqui da água, né? Aí a gente tem a parte mais funda da piscina, que tem mais ou menos 1,70. Então você, baixinho, não vem para cá não, a não ser que fique boiando. Outra coisa bem bacana é que passando por essa cascata, você entra naquela caverna, né? Digamos assim, esse foi o intuito disso aqui. Lembrando aquelas cachoeiras mesmo. Você passa diretamente para a sauna. Então eu vou te mostrar pelo lado de lá esse ambiente de sauna. Então vem comigo aqui, curtindo esse ambiente, que é super agradável. Quem dera eu, não estivesse de terno, para poder dar um tibum nessa piscina. Quando você comprar, vê se convida, porque eu sempre falo, né? Na hora do churrasco tem que chamar o corretor também. E aí a gente inaugura aqui a piscina junto também. Cara de pau convidando, né? Mas enfim, vamos lá. Quando a gente chega aqui nesse ambiente, a gente já tem uma área gourmet toda avarandada, toda iluminada, por conta da iluminação natural mesmo. Porque quem a gente tem, ó, vem daqui para mostrar para eles o ângulo, tudo de vidro. Nós temos ao todo quatro portas de vidro aqui nesse ambiente. E você vê como é grande. A tala mesmo todo em porcelanato. Destaco aqui, ó, esse ambiente aqui, que é praticamente uma cozinha externa, né? A gente tem planejados aqui fora a fora, tanto de um lado quanto do outro. Dá um close aí. Essa casa oferece muito pela integração dos ambientes também. Então, para você ver, ó, até a fia e o cooktop são aqui virados para essa área de confeternização, né? Onde o pessoal vai estar jogando ali um carteado, ou comendo, ou jogando uma sinuca. Então, imagina só. Para e imagina. Você com seus amigos, com a sua família, curtindo um espaço desse. Gente, sem igual, olha só a experiência que você pode ter e proporcionar também para os seus queridos aqui nessa casa. Para você ter uma noção também, uma dimensão melhor da cozinha aqui, né? A gente tem essa bancadona, essa ilha enorme, que inclusive tem esse nível de mesa para você poder fazer refeições mais rápidas ou unificadas aqui, né? Enquanto prepara. Aqui no lateral, um espaço onde ficaria micro-ondas, forno embutido, que inclusive é elétrico e também há gás. Planejados aqui como um todo, também com outra pia de apoio, tudo com cuba dupla, tudo com torneira gourmet. E aqui o cantinho da mágica, né? O cantinho onde a mágica acontece, que é a churrasqueira em si, que eu vou aguardar o convite do churrasco. É intimação, me convido mesmo, não estou nem aí. Tem que ter o corredor de churrasco, senão não tem nem negócio. Enfim, vindo para cá, segue-se também a excelência no acabamento. A gente tem aqui um painel fora a fora de planejado, onde você pode botar a televisão, entre outras decorações, para curtir melhor esse ambiente, deixar ele a sua cara, né? E você vê que aqui o ambiente é tão grande, que você tem até espaço para mesa de sinuca, mesa de carteado, né? Como em todo o ambiente aqui. destaco novamente a questão das portas aqui, e isso te permite uma conexão muito fácil e constante com esse ambiente de fora, né? Aqui na piscina. E por aqui onde eu estou, a gente vai ter acesso, olha, à sauna. É uma sauna a vapor, que a gente tem aqui. toda revestida já, rebaixada, tem um ledzinho aqui para dar um efeito. E dessa sauna, você tem a porta aqui direta para esse outro ambiente, onde temos aqui um chuveirão e a passagem-se direto para a piscina. Agora, eu só vou terminar aqui de te mostrar a área gourmet, porque aqui nesse cantinho, nós temos também, é claro, um banheiro que atende a toda essa área social. Já temos aqui um lavabo. E para você que estava se perguntando aí o vídeo todo, mas Nicolas, cadê a lavanderia? Está aqui, nessa porta. Então, eu vou acender aqui para te mostrar rapidinho. Uma lavanderia também de bom tamanho, tanque já tem, espaço para a máquina, tudo direitinho, tá? E agora, a gente vai se direcionar ao segundo pavimento aqui dessa área gourmet, onde a gente ainda tem mais duas suítes. Duas suítes e um salão. Salão esse, que pode ser o salão de jogos, né? O que, na verdade, é bem propício aqui para baixo, mas lá em cima pode ser a academia. Inclusive, esse está sendo o uso atual. Então, subindo aqui essas escadarias, que inclusive são bem largas, inclusive aproveitaram essa parte justamente aqui embaixo para poder colocar a casinha de gás, a casa de bomba da piscina e ainda tem um quartinho anexo, quartinho de bagunça, o famoso, que realmente é muito importante hoje em dia. Essa casa, ela é perfeita para você que recebe muitos convidados, que tem uma família grande e que gosta de dar independência para todos eles. Porque, por exemplo, aqui, nesse primeiro ambiente, nós teremos um quarto, sala, cozinha. Na verdade, um quarto e cozinha e banheiro. Então, nós teremos aqui, olha, um anexo completo. Você entra, já tem um banheiro social. depois, um ambiente de cozinha e o quarto em si. Ressalto que, caso você tenha visto aqui a aparelhagem que temos aqui na lateral, sim, justamente, é exatamente isso que você está pensando. Aqui nessa casa temos placas solares. Ao todo, são 22 unidades que produzem mais ou menos 1.400 kW por mês de economia. Então, aqui você paga praticamente a taxa mínima só, mesmo usando ar-condicionado, bomba e tudo mais. Aqui nessa outra porta, a gente tem a outra suíte, banheiro e quarto. E agora, a gente vai se dirigir para o terceiro ambiente, que é o ambiente da academia em si. É um salão bem bacana que temos. Já vê que ele é maior, mais largo, também todo de vidro. E olha só a amplitude desse ambiente. Para você, realmente, que gosta de ter todo o conforto dentro de casa, você não precisa sair. Monta a sua academia aqui ou mesmo o seu home office, que hoje em dia se tornou imprescindível, você pode ter essa independência que fica destacada da casa. Você pode usufruir daqui sem ter aquelas interrupções e ainda pode receber clientes, entre outros, porque temos um acesso direto aqui da garagem e depois através da escada. Então, isso é muito prático. E agora, informações importantes sobre o imóvel. Ele tem 450 metros quadrados de terreno e são 385 metros quadrados de área construída sem contar a piscina. Então, vai beirar aí um pouquinho mais de 400 metros quadrados. E agora, eu gostaria de aproveitar e te fazer um convite. Caso você tenha gostado dessa residência e quer marcar uma visita, vai ser um prazer te trazer aqui para conhecer e apresentar essa casa maravilhosa. E é só nos chamar nesse número aqui abaixo do nosso setor de atendimento. Agora, você que tem uma propriedade à venda na região dos lagos e gostaria de ter ela trabalhado nessa mesma qualidade de filmagem e apresentação, é só nos chamar nesse outro número aqui abaixo do nosso setor de marketing. Também será um prazer produzir um conteúdo fantástico para a venda do seu imóvel. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que estão sempre aqui curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, porque vocês sabem que tudo isso nos ajuda bastante. Então, tudo que o canal é hoje é graças a vocês. Então, sou muito grato por isso e meu muito obrigado a vocês. Mas, até o próximo vídeo e despeço de vocês e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto